Bom, cantante, queríamos saber o que você pode compartilhar, você está sentindo um parceria sério e sua expressão nele? Eu acho que desde criança eu me conectei muito com a selva, com filmes, com desenhos, com imagens, e eu queria muito ser o Tarzan, e de uns tempos pra cá esse cenário vem aparecendo na minha mente, e com esse barraquinho, como se eu fosse morar ali, ou eu já tivesse morado ali, não sei, eu ainda estou pintando, mas já dá pra ter uma ideia do que vai ficar. Essas montanhas aqui me lembram muito as montanhas da Chapada, talvez seja da Chapada esse lugar. Você imagina você aí? Imagino muito, eu sinto ela aqui, e sabe-se lá o que que o futuro reserva, né? E você drogou no começo, era uma pessoa sentada? É, no início era uma pessoa sentada, que era eu no caso, eu estava tocando violão, porque esse lugar primeiramente veio na minha mente comigo tocando violão num vídeo que eu gravaria nesse suposto lugar, com essa cachoeira linda atrás. E... Mas esses tempos eu estava na casa de uma amiga, da Maru, e a gente foi ver o filme do Tarzan, uma animação que tem, e aí, nessa animação, em algum momento, aparece o Tarzan num lugar muito parecido com esse, que era um lugar que eu já estava me imaginando. E aí, ele tinha uma casinha meio assim, que ele deve ter feito lá, com os bambuzinhos e as folhas. E... E aí, sei lá, achei que... Achei que se eu desenhasse uma pessoa tocando ali, eu ia me arrepender, ia ter pensado depois, ah, queria ter desenhado uma casinha. E aí, vou ser outro chá, a casinha. Tá muito lindo, parabéns. Gratidão. Amei. Amei. Amei.